Música Na Unigran Rio é assim, você estuda sem precisar sair de casa. São mais de 20 cursos de graduação com qualidade reconhecida pelo MEC. Nele você estuda pelo computador ou celular e conta com o atendimento personalizado aqui mesmo em Engenheiro Pedreira. Tudo isso bem perto de você. Visite o polo anexo ao Colégio Bonfim e faça sua matrícula. Informações 2664-0826. Unigran Rio, a melhor universidade agora em Engenheiro Pedreira. Japeri Online Japeri Online Japeri Online Japeri Online CCAA, exclusiva metodologia de ensino. Professores altamente qualificados e salas de aulas equipadas. Material didático desenvolvido por especialistas totalmente interativo e gravados por nativos. Invista em seu futuro. Venha conhecer nossa metodologia e faça uma aula experimental. Mais informações em 2664-1128. O CCAA fica na Avenida Tancredo Neves, 545 Engenheiro Pedreira, em frente ao Colégio Bonfim. Quando você vê, you are speaking. Olá, Japeri em Engenheiro Pedreira. Baixada Fluminense está no ar mais um Japeri Online mais com muitas notícias sobre a nossa região. Vamos começar falando sobre esporte, gol, futebol, humor, educação e também saúde. São os temas de hoje. Vamos falar agora sobre o nosso aplicativo Japeri Online. Está disponível lá na sua loja Android. Você pode baixar no seu smartphone e ter todas as informações na nossa região. Previsão do tempo, tem enquetes, tem várias coisas. Tem a nossa rádio também funcionando lá para você se divertir durante a semana toda. Vamos começar falando agora sobre futebol. O Kinderman do treinador de Aperiência, Jorge Barcelos, já se classificou com duas rodadas de antecedência para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E hoje, dia 14, pega a Ferroviária de Araraquá. E parabéns ao Kinderman pela vitória e ao nosso querido Jorge Barcelos. Vamos falar sobre esporte ainda com o golfe. Tuane Oliveira foi um dos destaques da Copa Ronda Classic, aberto de São Paulo, que aconteceu lá em Ribeirão Preto. Tuane chegou a liderar o campeonato durante várias rodadas, porém, acabou em terceiro lugar recebendo muitos elogios, porque o Japeri e o golfe, o projeto que chegou lá e arrebentou com todo mundo. Parabéns a Tuane e parabéns a todo mundo que participa desse projeto que faz a Periência ser levada para vários locais do mundo. Vamos girar agora. Nesse sábado acontece mais uma edição do Baixadaria com o Super Show de Standard Comedy com a participação especial de Estevam Nabote, que foi o vencedor do prêmio Multishow. E as informações você encontra aqui no nosso site sobre ingressos, horários e tudo mais. Você tem uma criança pequena? Então fica a dica aí. Nesse mês todo, até o dia 31, tem a vacinação contra poliomielite e também contra o sarampo. O foco da campanha são crianças de 1 a 4 anos e 11 meses. E você precisa vacinar seu pequeno para ele não ficar doente. No dia 28, a APAI promove uma série de palestras para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O evento vai acontecer dia 27 e dia 28 no CEP 206, lá em Japeri. Informações no site. E você que vai tirar a carteira, uma ótima notícia, uma carteira de motorista. A cidade de Queimado voltou a fazer as provas de habilitação, as provas práticas, após 10 anos de interrupção. Então, pegue mais informações aí no nosso site ou na sua autoescola. E para encerrar, confira a coluna do Flapaixão, do Leonardo Paixão, craque, que vai contar todas as novidades sobre o Flamengo. Não deixe de ouvir a nossa rádio, Japeri Online, o nosso site. Não deixe de baixar o aplicativo. E tenham todos uma boa semana. E não perca ainda, nessa quinta-feira, tem a nossa dica da semana, com o calendário, com a agenda de eventos que vão acontecer, que vai acontecer aí nessa semana, nesse fim de semana, em Japeri e região Baixa da Fluminense. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fala, galera da coluna Flapaixão. Um abraço pro Flapaixão, direto do Central da Copa. E aí, Flapaixão, beleza? Um salve pra todos vocês. Fala aí, galera da coluna Flapaixão. Como é que tá aí na ação? Tudo beleza? Tá tão beleza assim não, né? Flamengo pós-copa voltou aí num ritmo diferente. Parece que sentimos muito aí a saída do Vinícius Júnior. Mas tem que tocar a bola pra frente, né? Temos aí algumas contratações, novos jogadores aí no elenco. E temos que aproveitar aí da melhor forma possível essa rapaziada pra gente dar continuidade nas competições que o Flamengo está disputando. Porém, os resultados aí pós-copa não têm sido muito bons, né? Perdemos a liderança do Campeonato Brasileiro. Resultados aí que não têm convencido a torcida, como foi agora no último domingo contra o Cruzeiro. É um jogo muito morno e o Cruzeiro com time reserva. E mesmo assim o Flamengo não sabendo impor o seu ritmo de jogo. Copa do Brasil amanhã, quarta-feira no Maraca. Conseguimos um bom resultado lá em Porto Alegre, né? Nos últimos minutos ali o Lincoln saiu do banco numa aposta do Barbieri e deu certo. Agora é garantir a vitória aqui no Maracanã pra gente passar pra próxima fase. Libertadores, derrota aí pro Cruzeiro, excelente time do Cruzeiro. E ficou bem difícil da gente reverter. Até porque o Cruzeiro é um time acostumado a essas competições mata-mata. Tem jogadores experientes, o técnico também, o Mano Menizio. É um camarada que saca muito desse tipo de competição. E aí vai ficar bem difícil, mas vamos lá. O Flamengo a gente pode também meter dois lá, levar pros pênaltis. Agora a gente tem pegador de pênaltis. Quem sabe, né? E falando aí das contratações, né? Chegou aí o Pires, né? Um sul-americano, um paraguaio, que veio aí numa pegada muito boa. Estreou no domingo, mostrou raça, mostrou muita vontade. E eu acho que se o Barbieri conseguir encaixar ele ali junto com o Coelho, já vai ficar difícil de passar nesse meio-campo do Flamengo. E vamos ver, né? Semana decisiva aí. A gente tá na cola de São Paulo no Brasileiro, não pode distanciar. Uma hora o São Paulo vai tropeçar também, assim como nós tropeçamos. E vamos que vamos pra cima. Isso aqui é Flamengo. Vamos que vamos, coluna Flapaixão, no japerionline.com.br. E dale Flamengo! E aí 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 Hoje eu acordei mais cedo que o habitual Deitei a cabeça de novo Era como um frio Uma agonia natural Você é primavera Eu sem saber do final Tem gente que prefere o remédio Eu prefiro injeção A dor é melhor Que o azedo da desilusão Hoje eu acordei mais cedo que o habitual Deitei a cabeça E aí E aí E aí E aí